Ih, gente, parece que não tem ninguém nessa praça também. É mesmo? Isso aqui tá parecendo uma cidade fantasma, Scooby. Eu vi um menino ali. Olha, cadê ele? É fisicamente impossível desaparecer assim. Pra onde foi todo mundo? Quer saber onde tá todo mundo? Tá lá no Bob's. Só falta você. Trikids, agora com uma miniatura da turma do Scooby-Doo pra você brincar à vontade. Tem um personagem em cada Trikids pra você colecionar. Gostosa no Bob's. Bob's.